porque não só nesse jogo um exemplo, teve um jogo contra o Vila que o Fernandão agride o nosso zagueiro e ele só toma amarelo, no jogo contra o Goiás, nos dois jogos inclusive o Alano dá duas cotoveladas no nosso lateral esquerdo no Piauí e só no segundo jogo que ele foi punido com amarelo, no primeiro ele nem foi punido e fora o Tadeu aquele tranco no Luan, desnecessário exato o Luan acho que ele faz o gol ali, ele faz a provocação com a torcida eu acho que se tem alguém que tem que punir ele é o árbitro, com cartão eu acho que o Tadeu não tinha que tomar aquela atitude, mas também tem, estava defendendo o clube dele, estava defendendo o escudo dele ali, porém ele deu um empurrão ali que sendo sincero é agressão então tem que ser expulso só que é o que eu digo e se é o Léo que faz um ato daquele com o jogador do Goiás, será que o Léo não seria expulso? Então eu coloco muito assim para o nosso lado o pés é diferente às vezes não sei se pelo fato da camisa ou pelo fato enfim eu acho que a única coisa que eu peço e converso também com os árbitros dentro de campo é não tem problema você dar falta não tem problema você dar um pênalti não tem problema apitar mas quando acontecer com o nosso time também apita também seja coerente já que você dá a falta para eles dá a falta para a gente também e teve alguns lances nesse jogo assim que ele marcava algumas faltas para o time do Atlético que para nós não era nada mas eu acho que independente disso a gente tinha que ter um pouquinho mais de sabedoria para segurar o resultado porém volta a falar mesmo no discurso do jogo do Goiás estamos vivos a nossa meta era chegar no segundo jogo com vida é uma diferença só de um gol que a gente já provou que tem mentalidade tem sabedoria para jogar um jogo desse e a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo partida que acontece segunda-feira sete e meia da noite a TV Brasil Central vai transmitir esse jogo 25 que está confirmadíssimo para essa partida pelo menos eu espero não é confirmadíssimo confirmadíssimo segunda-feira sete e meia a gente se encontra lá no Ossioli sete e meia